Olha, eu vou conversar agora com o Josué Freitas, ele que é diretor do Paraná Santa Catarina da Vivo e hoje nessa ação do Grupo Telefônica, muito bacana, um dia de voluntariado e o pessoal realmente pôs a mão na massa. Parece que tinha algumas vagas, mas a empresa inteira queria participar, ficou bastante gente de fora. Afinal é um dia no ano, está acontecendo isso em mais cidades do Brasil, mas que mostra o exemplo que as pessoas, os colaboradores podem fazer a diferença. Na realidade, muito obrigado pela presença de vocês, é muito importante essa participação da imprensa, do meio de comunicação, porque isso é uma ação da Fundação Telefônica, do Grupo, é uma coisa que acontece não só no Brasil, no mundo todo. São 19 países que hoje, nos seus horários, nos seus devidos fuzos horários, estão participando do evento. São 19 países e 12 capitais, e 12 capitais do Brasil participam hoje desse evento. E nós nos interessamos pelo lar, porque esse lar do Navela realmente precisava de pintura, de reparos, armários novos, refrigerador. Quer dizer assim, a gente está fazendo literalmente, tocando os espelhos dos banheiros. Literalmente, é um trabalho da porta, jardinagem, até o fundo da casa. É muito bacana, é muito gratificante. Vou conversar com a Mônica, ela que comanda aqui o lar do Navela. Olha, Mônica, para quem está no dia a dia, no trabalho, para as crianças que estão aqui, o que representa hoje essa ação, esse dia voluntário do Grupo Telefônica? Olha, representa muita coisa. Primeiro, a questão dessa mudança toda da casa, é muito mais bonita a casa, depois disso tudo. As crianças vão se sentir muito melhores. O nosso, a gente até costuma passar para eles sobre isso, sobre a valorização do que a gente tem, da conservação, de tudo isso, tanto da parte física, quanto da parte de recebimento de doações. Então, esses voluntários hoje estão começando um trabalho que a gente até conversou, e eu espero que perdure, não seja só hoje esse dia da ação, mas que sejam todos os dias que eles puderem estar presentes, para nós vai ser ótimo. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma contribuição, ainda que pequena, para que a gente atue alterando, contribuindo para alterar a vida para melhor, de pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. E eu acho que seria muito legal, seria muito bom, se outras empresas pudessem fazer exatamente a mesma coisa. Nós não fazemos essa ação com esse objetivo, nós fazemos essa ação exatamente para que todos da empresa se sintam participantes de todo esse projeto, de ajudar as pessoas que, infelizmente, não tiveram as mesmas condições do que nós, mas certamente é um bom exemplo, e um bom exemplo sempre deve ser seguido. Para quem está assistindo Na Moral e tem interesse, Mônica, em ajudar o LAR, colaborar de alguma forma, às vezes nem financeiramente, mas às vezes muito simples, uma visita, uma ajuda no dia a dia, e ser voluntário, como que pode entrar em contato? O nosso telefone é 3364-8979, podem entrar no nosso site, que é www.lardonavera.org.br, então qualquer ajuda é bem-vinda. www.lardonavera.org.br